Boa tarde pessoal que segue os vídeos da planteia e acompanha as dicas de cultivo, tudo certo? Hoje estamos aqui com a nossa pitanheira do nosso quadro Minha Frutífera no Vaso e podemos ver já grandes melhoras nela devido a aplicação do Fozway que é para segurar a carga dela que estava muito florida agora já percebe-se que as folhas aumentaram o tamanho a planta aceitou bem os cuidados as flores, nota-se que já estão virando frutos podemos ver algumas florzinhas virando frutos já no todo da planta que é o ciclo normal dela, a florzinha cai e começa a virar o fruto assim, tem pequenos frutinhos já e hoje vamos dar uma reforçada nela com o Forte Frutas é um adubo bem completo em micro e macro nutrientes para frutíferas e tem apresentado bons resultados nos nossos testes e queremos passar para você, para você aí que curte nossos vídeos o quanto esse produto está sendo eficaz para um vaso de 25 a 50 litros pode ser uma mão de fertilizante deixou 20 gramas de Forte Frutas para cada vaso assim como estamos colocando aqui agora e depois regar um pouquinho em cima para obter melhores resultados para a planta já começar a absorver não tem necessidade de ser diluído em água mas caso queira diluir essa mesma quantidade em 2 litros d'água ou seja, 1 litro d'água para sua frutífera sem problema e vamos estar acompanhando aí a evolução dessa pitangueira que estava linda, com uma carga excepcional muitas flores, muitas mesmo ela teve uma poda antes de começar os cuidados e espero até aí toda semana contribuindo com um vídeo diferente para o quadro Minha Frutífera no Vaso da loja Plantei um grande abraço a todos e que vocês curtam os vídeos aí e acompanhem nossas dicas que seu pomar vai ficar show de bola, ok? um abraço